Como não tem as alianças? Eu... eu não tive tempo de pensar nisso, Frei. Ué, e como é que eu vou casá-lo sem as alianças? Elas são o símbolo do matrimônio, a união dos noivos, a promessa feita diante de Deus, nosso Pai. Para essa, Frei José, esqueça isso. Onde é que eles vão arranjar um par de alianças agora? Frei José, tome, use essas na cerimônia. Depois o noivo providenciará outras. Está bem. Está bem. O que foi que eu disse? O Augusto nos viu quando viemos para cá. É, e logo imaginou, e claro. Pode dar início à cerimônia, Frei José. Há outras testemunhas aqui, além dos padrinhos. Aproxime-se mais, aproxime-se mais. Não podemos perder tempo, Frei José. Toque logo a cerimônia antes que chegue quem não deve. Sim, está certo, está certo, está certo. Estão aqui presentes e querem se casar de acordo com a lei da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, o doutor José Coutinho e a senhorita Adelaide... Adelaide, o que é? Eu não sei, Frei José. Eu nunca tive outro nome. A senhorita Adelaide de Jesus. E quem souber de algum impedimento que possa anular este casamento, que diga agora ou se cale de uma vez? Caso é logo esse, Frei José. Esse gostar. É... Senhor doutor José Coutinho, é de sua livre e espontânea vontade aceitar a senhorita Adelaide de Jesus como sua mulher? É sim, Frei. Eu também, Frei José. Espera a sua vez, menina. Espera a sua vez. Desculpa. Senhorita Adelaide de Jesus, aceita de livre e espontânea vontade o senhor doutor José Coutinho como seu marido? Fala, menina, fala. Sim, senhor. É sim. Muito bem.